Não me pergunte quando eu vou parar de fumar Se vier pra um café, não reclame do cheiro de cachorro Não acenda incensos Não apareça de surpresa Não me sugira ginástica ou comer salada Não fale durante filme, qualquer filme Não me critique por não falar de política Ou por tentar fazer poesia Guarde suas fichas O que eu tô querendo dizer pela terceira vez É não aposte em mim 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 É não aposte em mim